Ahm, oi? Tudo bem. Então, enfim, vim passar aqui no início do vídeo pra avisar que esse vídeo tá um pouquinho confuso. Exatamente era pra eu jogar tartarungas níveis, só que no final das contas a descrição do jogo tava toda errada. Dizia que era na horizontal, mas não precisava que não era na vertical. Ou seja, eu fui pro pôr de lado. Mas enfim, vim também aproveitar pra passar aqui e divulgar o canal do Natanzito. Em breve sairá mais vídeos. Sairá, sairá sobre, um pouquinho sobre um jogo que eu não posso dizer exatamente sobre o jogo. E por que diabos eu não posso? Porque ele nem sabe que eu tô divulgando o canal dele, meu irmão. Ele nem sabe. Se inscrevam lá que vocês vão entender. Em breve eu explico tudo pra vocês. E aproveitar também pra falar pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais que estarão na descrição, no comentário fixado. E o serve do canal que já está liberado. Eu não ouvido muito que vocês entrem, mas ok, tchau. Que cacete eu abaixei essa merda desse jogo achando que este cacete ia ser na horizontal. Não, esta merda é na vertical. A parte da merda desse microfone tá coisado direito. Eita, poxa. Ah não, lavei. Eita que lavem histórias. Hora de treinar. Tá, atendi. Bora logo, bora direto. Bora direto, caramba. Bora direto. Não quero ver, não. História não, meu irmão. História se eu quiser. Eu sento, pego um caderninho. Crio uma história e lei. Esse foi um belo terremoto. Dani, consente-se em recuperar seu poder. E o resto de nós vai se dividir e procurar quem precisa de ajuda. Bora lá, bora lá. Vamos ver como é que eu vou lutar. Como é que eu tô aqui, mas ok. Ah não, vai me dizer que esse cacete... Ah não, meu irmão. Mas como é que joga nesse cacete, meu irmão? Tô até agotando... Que bosta, meu. Eu baixei esse jogo pra nada, cara. E me irritei, fiquei bravo. Agora já não vai jogar o joguinho que eu gosto de jogar. Esse daqui. Ai, meu Deus, chegou a visita aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Eita, puxa, esqueci de... Eita, puxa, vai, 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 vai. É o único jogo que eu sei jogar na vida. Direito é o único jogo que eu sei jogar na vida que é de FPS, tiro livre. É o único. Mete granadinha, mete granadinha. Vai, 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 vai. Vai, meu irmão, vai, meu irmão, vai, meu irmão. Vai, meu irmão, vai, meu irmão. Eu tô ocupada. Vai, 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 vai. Ai Deus! É um jogo tão legal. Vai, vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Não, 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 não. Eu vou matar eles hoje. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Vai mais uma, vai mais uma. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Mano, não. Morre. Morre. Não, não, não. Eu não vou perder agora. Não, não, não. Que merda, véi Que cacete até aqui Eu não vou desistir tão fácil desse vídeo Eu vou jogar de novo Eu vou ganhar essa merda Porque eu passei o dia todo jogando e ganhei E aí agora quando eu vou gravar vídeo eu não ganho Ah, é sacanagem, né, meu irmão? Vai, vai, vai Foi um, dole dois Vamos, vamos, dole três, vamos ter Ah, cheguei, irmão Dole duas, dole duas, dole duas Vamos, 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 mais um Ah, mas a gente vai ganhar daqui A gente vai ter que ganhar, a gente vai ter que ganhar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dole um Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando Tamo ganhando, a gente vai ganhando Daqui, bagulho, a gente vai ganhar essa merda Vamos, 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 só pra desempatar Isso aqui, sim, eu sei que não tá empatado Mas agora empatou Vamos, 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 vamos Isso, 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 isso Tá acabando Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Pô, bora, os caras já começou assim Na metralhadora, minha irmão Pronto, mais um Bora, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, meu irmão. Não, vai ganhar daqui, meu irmão. A gente vai ganhar as bagulhas. 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 A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Tenho fé. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Uh, 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 uh. Toma essa, meu irmão de lavada Eu sabia, eu sabia Eu sabia Eu sabia